Oi, gente! Hoje eu tô lavando roupa no tanquinho, porque a água tá pouca e a água não tá subindo pra máquina, gente. Aí eu já pus aqui, ó, começou até a bater, mas eu achei que o sabão tá muito pouco e eu vou pôr mais um sabão. É, gente, hoje não é sexta-feira 13, não, mas tá parecendo que o sangue de Jesus tenha poder. Aí, por aqui assim, aí eu limpei daí pra lá, por aqui assim, até deixei esse pão aqui, porque por aqui assim, depois vai cair água e tudo, aí, deixa pra mim pra depois. A água tá pouca, aí a margar eu tô com medo dela queimar, porque ela fica assim, ó, forraçona, fica fazendo um barulho estranho, sabe? Nossa, o negócio não sai de jeito nenhum, ô, meu Deus! Isso, gente, pronto. Agora eu arranquei, ó, ficou uma... ficou bem arrombada agora, ó, bem grande. Quero ver se não vai sair. Agora eu limpi de novo. E pra mim, se não espumar, tá bom. Aí, eu deixei essas... Essas aqui... Eu trouxe ela pra abrir o canto, eu não vou lavar ela. Esse canto é o seguinte, eu não tô pegando uma cortina aqui. A parte da um sol aqui no canto, eu tô com medo dele estragar rapidinho, porque vai vir secando, né? Eu acho que... Aí eu vou abrir com esse daqui, que eu não usei ela muito mais no cozinho, né? Tem uma clarinha de mesa, sabe? Aqui a macra tem a dela, né? A capa dela. A macra tem a capa dela. Eu não sei o que que eu sinto fazendo aqui, ó. Uma coisa de conflução, você vai ter isso. Essa aqui eu comprei caro, mas foi bom, porque lá na outra casa não tem sol, mas tem bate-sol, que tem bate-sol. Pronto. Pronto. Olha, minha carreira de formiga. Eu não sei, não sei o que eu tô formiga nessa casa. Ah, a casa da minha sobrinha também é assim. Não dá pra... Não sei se vai dar pra vocês verem, mas olha, elas estão sempre aqui, ó. Ah, e olha lá onde é que elas estão indo, ó. Deixa eu ver se elas estão passando pela de cada linha do meu quarto. Jesus. Com certeza é algum inseto. Não estão passando pela de cada, graças a Deus, porque... Difícil, né, gente? Fica difícil. Não fica fácil pra mim, porque eu não gosto dessas coisas erradas. Eu não acho que a casa foi feita pra ficar com um monte de bicho dentro. De formiga, por exemplo. Ah, carreirão de formiga. O meu exercício acabou. Peraí que eu vou ensinar elas que vêm. Esse aqui, ó. Ele é... Neutralizador de odores. Pra quem tem animal em casa. Pra quem tem cachorro. Aí eu coloquei esse aqui, ó. Aí eu bato um pouco aqui. Pra elas espantar elas, elas saírem e empolgarem o vasinho dela. Porque eles querem lugar de casa, não. O lugar de formiga é na roça. No formigueiro, não é? De casa. É, meu amigo? Não é aqui. Não. Porque tem uma bichalhada. Na outra casa, tá mentindo. Na outra casa, começou a aparecer até cobra. O sustentivo fala que não é normal aparecer bicho na sua casa. Assim. O tempo inteiro ter carreira de formiga dentro da sua casa. Não é normal. Alguma coisa de errada, né? E o que não tá certo, tem que ficar certo, né? É tanto que eu fico em pé. Eu já vi tanta coisa hoje. Já lavei tudo. Não tem que dar pra baixo tudo. Eu fico dentro de casa fazendo as coisas. Porque eu gosto das coisas muito lindas. E é isso, gente. Não aceite. Você viu que dentro da sua casa tá acontecendo muita coisa errada, muito bicho. Faça oração, faça simpatia. Não aceita, não. Pede a Deus pra libertar. Porque não é normal, né? As plantinhas estão aqui lindas, maravilhosas. Eu já molhei elas hoje. Aquela que tava quase perdendo ela. E ela... Essa aqui tá meio caidinha. Daqui a pouco eu vou até cortar ela. Vou pôr um negócio aqui pra ela ficar firme, né? Lá embaixo tem um pauzinho que eu vou pôr ele aqui pra ela ficar firme assim, ó. Aí ela começou a viver novamente. É isso, gente. Vou continuar aqui na roupa.